Fala galera, aqui quem fala o Vagabros, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada, no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. Mas, primeiro de tudo, né, como hoje é segunda-feira, como sempre, eu quero desejar uma ótima semana pra todo mundo aí. E olhem só, o primeiro assunto que eu separei hoje é sobre a atualização massiva 14.40. Bom, eu comentei com vocês, né, que essa atualização vai acontecer até a próxima semana, mas tem muitas pessoas comentando que essa atualização pode acontecer nessa semana ainda, tá? Isso mesmo. Tipo assim, na semana passada teve atualização massiva 14.30 e se tiver outra atualização massiva nessa semana, vão ter duas atualizações grandes em duas semanas, o que não acontece faz muito tempo, tá ligado? Mas, como tem muita gente comentando sobre isso, eu acho importante, né, dar o alerta aqui pra vocês. Pode ser que amanhã ou quem sabe na quarta-feira ainda dessa semana, vai ter atualização 14.40 e vai trazer no jogo, então, né, o evento Fortnite Pesadelos aqui desse ano de 2020. Mas o meu palpite é que essa atualização vai ser somente na próxima semana mesmo. De qualquer forma, até o momento, nada foi anunciado pela Epic Games. Se hoje mais tarde eles, de fato, né, comentar alguma coisa sobre essa atualização, eu alerto vocês lá no meu Twitter também. Então, se você quiser me seguir no Twitter, né, fique à vontade. Eu aviso vocês por lá, ok? E, manos, outro assunto que eu quero comentar com vocês é sobre uma nova mochila jato que vai ser lançada muito em breve. Tipo assim, eu já falei no canal que foi encontrado nos arquivos uma mochila jato chamada Cosmos que está sendo desenvolvida pela Epic Games. E eu falei pra vocês naquele vídeo que essa mochila jato, possivelmente, estarei relacionada com o evento ao vivo final dessa temporada e estaria relacionada também com o Homem de Ferro, tá ligado? Pra gente combater a chegada do Galactus na ilha utilizando essa mochila jato no evento final, né, alguma coisa do tipo. E, realmente, essa teoria, né, faria muito sentido, mas, olhem só que interessante o que o Leaker Mang comentou recentemente no seu Twitter afirmando, praticamente, que essa mochila jato vai ter relação, na verdade, com o evento de Halloween e que não tem nada a ver, né, com o evento final dessa temporada. Ele escreveu o seguinte, que foi encontrado nos arquivos um modo de jogo chamado Cosmos que tem alguns efeitos interessantes de uma arma chamada Zapper e também partículas de relâmpago do modo Salve o Mundo. Mas, lembrando que tudo isso, né, foi encontrado nos arquivos do modo Battle Royale. E, pra finalizar, ele falou, então, né, que nesse ponto ele tem quase certeza que, na verdade, Cosmos vai ter relação, né, com o evento Fortnite Pesadelos, o evento de Halloween desse ano. Então, o que ele tá querendo dizer com esse post é que, basicamente, vai ter um novo modo, né, que vai ser lançado, né, por tempo limitado no evento de Halloween e esse modo vai se chamar Cosmos ou, pelo menos, ele foi encontrado nos arquivos com esse nome, né, ele pode ter outro nome quando for lançado, de fato, no Fortnite. E, nesse modo, então, né, vai ter essa mochila jato também chamada Cosmos e que vai ter, né, paradas em relação com o modo Salve o Mundo, né, partículas de relâmpago no modo Salve o Mundo e também uma arma chamada Zapper. E já tem um pessoal comentando que essa arma Zapper é uma arma parecida com o Zapotron, tá ligado? Então, fiquem ligados, porque quando o evento de Halloween começar, né, pode aparecer no jogo esse novo modo por tempo limitado, completamente diferenciado, que vai ter uma nova mochila jato, aparentemente uma arma parecida com o Zapotron. Por enquanto, claro, nada 100% confirmado, mesmo assim, né, achei um vazamento interessante pra comentar com vocês também. E aproveitando aqui ainda o assunto de Halloween, também foi encontrado nos arquivos do jogo novos baldes de doces que vão aparecer no mapa, né, durante o evento como novos consumíveis. Como dá pra ver na tela, os baldes vão ter essas três aparências aí. Se eu não me engano, já tem alguns baldes pelo mapa, mas, no momento, são apenas decorações, não são consumíveis ainda. Mas, de acordo com o Liquor HyperX, quando começar, de fato, o evento de Halloween, a gente vai poder consumir doces dentro desses baldes. E, de acordo com ele, dentro dos baldes, vão ter os seguintes doces. Pepperming, Hop Drop, Candy Corn, Jelly Bean e Thermal Teff. Acho que é assim que se fala. Ou seja, cinco novos doces consumíveis que estarão disponíveis no mapa, né, pra gente poder usar aí nas partilhas. Eu não sei o que esses consumíveis vão fazer, mas eu acredito, né, que assim como os bolos de aniversário que aparecem no game durante o evento de aniversário, você vai conseguir, né, vida ou escudo, nada muito além disso, tá ligado? De qualquer forma, se tiver outras informações também a respeito desses novos consumíveis de Halloween, eu atualizo vocês no canal, ok? E, galera, eu tô percebendo muitas pessoas relatando que nas partidas competitivas não estão encontrando mais o item mítico do Doutor Destino. Só que, se vocês não sabem, quatro dias atrás, esse item foi removido das partidas competitivas por conta de um bug. Até o momento, o bug não foi solucionado, por isso o item ainda não voltou nas partidas competitivas, tá? Olhem só o que a Epic Games tinha escrito no Twitter quatro dias atrás. Devido a um problema, as bombas místicas do Doutor Destino foram desabilitadas nas listas de partidas competitivas. Atualizaremos vocês assim que o poder for reabilitado. E, como eu falei até o momento, esse bug não foi solucionado, então, assim, né, que ele for corrigido e as bombas místicas voltarem nas partidas competitivas, eu atualizo vocês no canal, mas, até o momento, o item está fora do game, tá? E, gurizar, outro assunto que eu separei no vídeo de hoje é uma parada que talvez muita gente não saiba, que é a quantidade de baús e caixa de munição que tem em todos os locais nomeados no mapa. Olhem só que bacana esse post publicado lá no Reddit pelo usuário chamado Comet. Como dá pra ver, então, ele colocou, né, em todos os pontos nomeados locais do mapa que tem nome, a quantidade de baús e caixa de munição que você pode encontrar. Olhem só, lá no Lago da Preguiça, você pode encontrar 31 baús e 88 caixa de munição, né, ou seja, é o local do mapa que mais tem caixa de munição disparado, tá ligado? Então, se algum dia você tiver alguma missão pra fazer envolvendo caixa de munição, né, com certeza, Lago da Preguiça é o melhor local pra você resolver esse tipo de desafio, mas lembrando que nessa temporada a Epic Games não tá mais colocando 100% de spawn rate nos baús e nas caixa de munição, tá ligado? Então não é toda a partida que você vai encontrar 31 baús e 88 caixa de munição, né, no Lago da Preguiça, mesmo assim, é a quantidade máxima que você pode encontrar, né, aí em cada um dos locais nomeados. Olhem só, Litoral Límpido, 30 baús e 70 caixa de munição, um local que tem muito loot também, doca desleixada, 34 baús, 51 caixa de munição, lá no Domínio do Destino, no Antigo Parque Gradável, 36 baús, ou seja, como dá pra ver, é o local do mapa que mais tem baús, né, junto com o Bosque Choroso e 49 caixa de munição, Bosque Choroso, mesma coisa, 36 baús e 37 caixa de munição, só que Bosque Choroso, apesar de ter muitos baús, é um local muito grande, tá ligado? Então eu não acho, né, que é o melhor local envolvendo baús no mapa, já que você encontra os baús muito longe, um dos outros, tá ligado? De qualquer forma, como deu pra ver, tem 36 baús nesse local nomeado do mapa, Cidade da Cordilheira, 27 baús e 44 caixas, lá em Chaminé Chamoscantes, 23 baús, não é muito lute, achei que tinha mais, tá ligado? E 40 caixa de munição, lá nas Indústrias Stark, 26 baús e também 26 caixa de munição, Via do Varejo, 21 baús e 26 caixas, lá no Penhasco Praeno, 20 baús e 26 caixas, quase a mesma coisa, né, que Via do Varejo, no Castelo do Coral, 35 baús, tem muito baú e somente 19 caixa de munição, ali no canto diz 10, tá, mas lá em cima no mapa de 19, eu acho que ele colocou errado, né, aí na descrição do lado, mas enfim, na Fortilha, 18 baús e 25 caixas de munição, lá no Pântano Gloop, 16 baús e 23 caixas, Autoridade, 22 baús e 16 caixas, Alameda Arborizada, 14 baús e 21 caixas de munição, lá na Toca do Gato, apenas 13 baús e 15 caixas de munição, e o local nomeado do mapa, né, que tem menos baús, é Fontes Salgadas, apenas 10 baús e 17 caixas de munição. Eu sempre achei engraçado que Fontes Salgadas, mesmo não tendo muito loot, sempre foi um local muito famoso no mapa, né, muito por conta da sua localização, que é no centro do mapa e tals, que é muito bom, mas mesmo assim, né, nessa cidade não tem muito loot, mas a galera gosta muito de cair nesse local, né, mesmo assim. Então tá aí, né, um post que eu achei bem bacana, mostrar pra vocês, algumas informações, né, super úteis aí dos locais nomeados no mapa, quantidade de baús e também caixa de munição. Mas então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, deixem embaixo nos comentários o que você achou dos assuntos que eu falei aqui, pra todo mundo ficar ciente que no evento de Halloween, né, possivelmente vão aparecer novos consumíveis pelo mapa, vai ter pelo jeito também um novo modo por tempo limitado, que vai ter uma mochila jato, uma arma parecida com o Zapotron, por enquanto, claro, nada 100% confirmado, mesmo assim, são assuntos bem interessantes, né? E se você gostou do vídeo, mano, deixa o like, eu maroto, porque não custa nada e me ajuda muito, e também mande pros seus amigos, que adoram saber das notícias, novidades, vazamentos e tudo mais. Então é isso, mano, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falows, e eu fui!